Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA você tem um dólar de bônus sem precisar depositar nada no site do CSGOVBATCH Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Faleizão. Oi. Você já viu a minha suíte master? Kha. Kha. Que foi, meu? Que suíte master? Cê nunca viu? Deixaram as cunhas de lá. Mostra ele pra ele. É outro vídeo, é outro vídeo. Mas acho que ele vai ter um avanço em ver aquilo, não? Sei lá. Que que é isso aí? Ah, parece o Tsunami lá, aquele filme da... Como é que é o filme do navio na água? Qual que é o nome? Titanic? Anaconda? É, sou o Titanic, só que na banheira. Ah, cara, como assim, velho? Impossível, Fallen. Cê não me assistiu. Não assistiu, velho. Qual que história que é essa ali? Cê tá por fora, velho. Tá por... Eu vou te mostrar quando terminar o jogo aqui. Demorou. Aí você tem que ver se pode passar na live, né? Mas que tem nudez? Não. Pode passar na nudez só, né? Não, não tem nudez. Não é bem explícito. Não é explícito. Não é explícito. Opa. Eu passo. Passo. Achei eu. Lincoln Lau. Acho, ele é super bonitinho. Ele é super bonitinho. Whindersson Nunes. Eu acho que eu pego o Whindersson Nunes. Eu sou tão fã dele, eu admiro tanto ele que, tipo... Passo. Lincoln Lau. Rapaz. Rapaz. Acho, ele é super bonitinho. Ele é super bonitinho. Ele é super bonitinho. Whindersson Nunes. Obrigado.